Hoje nós vamos mostrar como funciona o passeio de barco no Lago Paranoá. Aí nós escalamos o TJ Fernandes. O problema é que ele causou uma confusão danada na hora de tomar banho. Ficou apavorado, com medo até de jacaré. Dá pra acreditar? Coloca na tela. Lago Paranoá, com certeza um dos lugares mais bonitos da nossa capital federal e uma marca da nossa cidade. Você conhece o Lago Paranoá? Não, mas conhece de verdade? Hoje você vai conhecer. Hoje você vai comigo fazer um passeio aqui, nessa barca aqui, pra conhecer a fundo o Lago Paranoá. A fundo de verdade, porque tem rumores que dizem que eu vou pro fundo, que eu mesmo vou mergulhar. Eu acho que são só rumores, mas simbora! Bom, agora o barco já zarpou e eu já estou psicologicamente e fisicamente preparado pra esse passeio. Pode ver que eu coloquei aqui já o colete que o barco fornece pra todo mundo que faz o passeio. E também trouxe as minhas boias particulares de casa. As boias da princesa. E daí? E daí? São minhas boias, e daí? Problema com isso? Então, beleza. Então, pra gente conhecer mais esse passeio, antes de tudo, vamos falar com o proprietário da Barca Brasília, que é Edmilson Figueiredo. Edmilson, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Esse nosso passeio é um passeio que tem um foco do atendimento do turista, da pessoa que é visitante na cidade. Já tem o passeio com poetas, o passeio com músicos. Fica a sugestão pra fazer o passeio da comédia, com um comediante aí, ó. Opa, nós temos a Barca do Riso e você será o cara. Não! Não me abandone, não me desespere. E você será o cara. Olha aí, ó. Só vou te inaugurar a Barca do Riso e eu vou ser o cara. Bom, mas hoje é um passeio comum. Já tem as pessoas que estão aqui, sentadas, aproveitando o passeio. E eu ouvi dizer que tem uma hora destinada a mergulho, pra quem quiser. Nós vamos tomar um banho delicioso nas águas limpas do Paraná. Caso quem quiser, né? Tem rumores que dizem que eu vou pro fundo, que eu mesmo vou mergulhar. É, só que, por exemplo, o nosso banho é um banho sempre com colete de salva-vidas. Aqui, olha o modelo. Mas é o suficiente, assim, porque eu não sei se estou me sentindo seguro ainda pra esse banho ainda. Ah, não. Pode se sentir seguro. Esse colete aí tá dimensionado pro seu peso. Não tenha medo das cobras, do jacaré, dessa história toda, entendeu? Sabe? Não é medo de bicho, não é coisa de trauma mesmo de bom. Vamos ver se até o fim da reportagem, TJ Fernandes vai entrar mesmo de verdade de novo no Lago Paraná. Tá bom, Adilson. Obrigado. Ai, meu Deus. Bom, eu aqui, né, não com medo, né, não uso essa palavra medo, só com falta de coragem um pouquinho, né, porque eu não sou muito acostumado, tenho um pouco de trauma aqui todo equipado. E tô vendo que aqui tem uma criança no meu lado também, que tá equipada, então você tem medo também, né? Também tenho medo. Tamo junto aí, moleque doido. Medo não, falta de coragem. Cadê o colete? Não precisa, né? Não precisa. Tá embutido, tá embutido. Tô te zoando, mas eu já tenho um embutido também e já tenho outro aqui. Borgesinha, 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 borgesinha. Ô povo da classe, vai, classe baixa. Curtindo aí o passeio, galera. Antes tinha me dito no início do passeio que não tinha jacaré, não tinha riscos aqui, né? E agora você disse que foi encontrada uma sucuri aqui e quer que eu entro no lago. Por favor, explique-se, Edmilson. Olha só, a sucuri, o jacaré, isso tudo faz parte, na verdade, da cadeia alimentar do lago. E é tão importante que esses animais, eles sejam preservados, né? Vamos ver se está agora a rainha do lago, gente. Ela acabou de falar que é a rainha do lago, verdade? Isso comigo. Sereia, sereia. Acabaram de falar que aqui não dá nem jacaré, vai dar sereia. Você acha que a gente acha jacaré aí? Ah, eu acho que não. Hoje não tem choro nem migué. Se essa safé que ia cair na minha lagoa hoje, eu sou jacaré. E nesse exato momento, estamos passando embaixo da terceira ponte da ponte JK. Olha aqui, ó. Quer conhecer a estrutura da ponte por debaixo dela? Aqui, ó. Normal, é uma estrutura de ponte mesmo, normal, né? Não tem muita coisa de frente, não. O bonito está em cima dela, né? Está na estrutura superior que forma esses arcos, muito bonito. Mas aqui a gente tem outras coisas bonitas para ver, ó. Ver a sombra. A gente acostuma a ver Brasília olhando para o lago. Agora a gente está olhando para Brasília. De dentro do lago é muito diferente. Uma vista que a gente tem aqui num passeio desse dentro do lago é, assim, maravilhoso. É indescritível você ver um pôr do sol aqui, a lua nascendo. Aí a vida avó, olha lá, como é que toma sol. Classe alta. Toma sol assim, ó. Em cima da lanchinha, bacana. Você ir na laje tomando solzinho? Na laje aí, pegando o sol, queimando tudo ali, ó. Em cima da lancha ali, ó. Tranquilo. No lago Paranau no Mar. Dá uma inveja, né? Pessoal, dá tchau. Vocês estão na Record. Vida boa, hein? Bom, a gente está... Eita, caramba. Espera aí. Espera aí. Eita, meu Deus. Espera aí. Rapidão. Espera aí. Para ficar mais seguro aqui. Para ficar mais seguro aqui. Está uma turbulência aqui. Espera aí, gente. Pode cortar já. Essa parte não precisa mostrar, não. E aí, do nada, o que a gente acha aqui no lago? Uma pessoa nadando, aparece do nada, nadando. No meio do lago mesmo. Aqui nessa parte aqui. Aqui é a ermida, né? É a ermida do bosco. É a ermida do bosco. Olha o tanto de gente aproveitando. Aqui até eu entro. Aqui realmente tem a parte rasinha ali, né? Muito bom. É, aqui realmente dá para entrar. Eu acho. Talvez. Quem sabe? Não sei. Será que o TJ vai nadar, gente? Tá vindo ali, gente? Dá para ver, né? O que está vindo é onda. Quem disse que lago não tem onda? Olha aí, ó. Passou a lancha e está vindo a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Onda, onda. Olha a onda. Onda, onda. Onda, onda. Olha a onda. Pula! 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 Pelo bem geral da nação, pelo meu país, pela minha família, pelo bem de todos que estão aqui, pelo meu Fluminense Futebol Clube, pelo meu Cruzeiro Velho, pelo meu dedo mindinho do pé direito, eu digo que sim! O capitão mandou E o capitão mandou o marro disse senhor E o capitão mandou O marro disse senhor E o capitão mandou O marro disse senhor O resto é eu, né? O resto é eu? Será que o TJ vai nadar, gente? Bom, eu já pulei Lá embaixo, né, do mais raso Vi que na verdade não tem que ter medo É profundo, mas beleza, a boia segura Tranquilamente o colete, as boias do colete Seguram tranquilamente, o problema é que aqui Mistura dois medos meus, que é a profundidade Não dar pé, não saber o que tem embaixo E a altura, mas simbora, obrigado Vou ficando por aqui Segura aqui Realmente tenho medo, assim, não é Nesse caso aqui, é real Não posso fingir? Fingir que pulei e depois peguei lá embaixo Pula, pula Tô indo, vou nessa, valeu Ele foi Sobrevizinho Valeu, gente Coragem ali, passou longe Disse aqui eu não volto, viu Eita, Jota Gente, eu quero agradecer O pessoal da BSB Tour Pelo passeio, pela ajuda nessa matéria Muito obrigado mesmo Realmente o nosso lago É lindo demais Tchau 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 Tchau